isso eu procuro colocar carona um diferencial é as atrizes elas ficam nuas é eu procurei colocar algumas pessoas é que não são do meio também para trair misturar também mesclar que eu peguei um ele faz mais apresentação o Bruno diferente tem com isso e falei para ele porque assim não tem uma regra na carona quem faz a regra quem tá na carona aí eu peguei falei para ele que era entrevista e tal e ele falou coloca uma menina lá para distrair e tal tal levei Elisa porque eu sei que ele é louco pela Elisa aí levei Elisa quando chegou ele ainda falou meu que que você aprontou para mim você foi colocar justa Elisa foi meu você fica à vontade ela é todinha sua aí eu já combinei com a Elisa falei Elisa eu não sei se ele vai fazer alguma coisa ou não mas se ele fizer faz que a gente acerta depois e ele não aguentou e ele ficava não dá para desligar a câmera aí para a gente e aí ele foi se empolgando se empolgando e ele foi um vídeo que o vídeo que estourou e ele fez é ao vivo não ele só fez o oral aí ele pediu para desligar as câmeras para ele continuar falei não você quiser alguma coisa você pode fazer pode fazer o que você quiser mas tem que ser o que Elisa também foi mas não era Elisa era uma outra foi uma namorada que o pessoal que ele tava na mansão maromba o pessoal lá gravou e acabou vazando naquele vídeo foi por isso que eu fui atrás dele como aquele vídeo do carro vazou eu tentei pegar um embalo é foi vazado eu pensei que eles tinham um pessoal um vai mandando para o outro WhatsApp e daqui a pouco alguém joga na internet era a menina atrás da mansão maromba lá não é isso aí vazou quando vazou fui atrás dele correndo porque o pessoal tá procurando ele ali e eu fui no embalo é se a gente for esperto a gente pega umas coisinhas assim que vai no embalo e vai tanto que eu tentei combinar com a menina também para ela fazer não deu não deu para negociar não não é porque ela nunca fez pornô e aí o valor que ela pedia era um absurdo não aí não dava E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí